Então, bora começar a obra do Banker. Vamos levar a estação química pra gente. Lá pro deserto. E... Na sequência, vamos começar a fazer os buracos. Eu tô morando entre o deserto, neve e floresta. No marco zero. E vamos levar isso aqui também. O negócio de concreto. A hora de fazer o concreto lá. E a forja eu vou fazer uma e vou levar. New Life Hope Cabine. Cabine da nova vida. Esperança. Ih, caraca, tem plantação aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pousar aqui, cara. Incoming enemies, preparem para o conflito. Uau! Vou fazer um saco de dormir aqui pra não dar pau. Que casa é essa, galera? New Life Hope Cabine. Tem cimento ali. Vai ser bom pra gente. Tá bem mais legal o visual dessa alfa. Muito! Olha isso! Olha isso aí, Deon. Olha pelos beats. Muito bonito. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. Munição. Mel, não sei o que. Tem que guardar as coisas no carro. Eu vou fazer esse mapa do tesouro. Munição e tal. Isso aqui... Droga. Tem que liberar espaço, cara. Como isso? Vou colocar alguns índices no helicóptero. Isso aqui era pra ter vendido. Esqueci de vender do comerciante. Tudo bem. Interessante esse lugarzinho aqui. Eu acho que eu lembro disso aqui do Alfa 18. Até pensei em fazer uma base ali, como um banque. Mas achei muito ruim. Pronto, deixa eu dar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso aqui é outro acesso. Isso aqui deve entrar pra casa, né? Ah, não. Isso aqui é só na... Na casa, isso. Ah, na... Opa. Tipo na... Como é que é o nome disso aqui, cara? Isso aqui. Isso aqui. Masqueirinha. Carne grelhada. Pronto. Vamos ver essa casa aqui. Tá cheio de vinho, né? Pichãozinho podre. Mentira! Ah, tá pra ser que fosse a Grace. Tudo podre, tudo podre. Livro. Ih, aprendi a fazer diagrama de fibra militar, cara. Muito bom. Nossa. Acho que é a primeira vez que eu encontro esse livro. Nunca tinha encontrado antes. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Vai, zumbi. Onde tinha isso aqui? Não tinha muita coisa, não. Beleza. Vamos embora daqui. Tirou algo. Munição. Agora que ele está morto, eu acho que ele não era tão ruim assim. Caraca, beleza. Eu conheci o cara há tempo. Enquanto os inimigos, preparem para o conflito. Enquanto os inimigos, preparem para o conflito. Não tem nada, não. Não valeu para eu ter visto. Foi tudo. Vamos embora. Continuando a nossa... Continuando a nossa investida lá para o... Ah, deixa eu pegar cimento. Pronto, acabou. Aqui em cima eu não vi? Não. Olha. Olha aí, cara. Ácido, galera. Isso aqui está bem raro, hein? O ácido está bem, bem raro. Olha aqui. Combustível. Olha aí. O que é isso? Modificação. Ah, de economizar combustível. Legal. Eu tinha um só. Agora tem dois. Dá para colocar em mais de um veículo agora. Vai ser bom. Em vez de ficar atirando toda hora e botando. Excelente. Excelente. Bora. Cara. Essa é a melhor atualização. Se eles colocarem mais coisas no futuro que vai botar, com certeza. É um dos melhores jogos de sobrevivência de imersão imersos no ambiente de zumbi apocalipse, tá ligado? Não tem dúvida disso. Eu só quero muito que eles lancem isso para console. Porque a galera do console está abandonada devido à troca de empresa aí que estava fazendo o desenvolvimento. Se mandar o Alpha 20 para o console, vai ter um número incrível de compra no jogo. Eu acho que poderiam botar mais tipos de veículo. Também tenho essa impressão. Tem muita coisa para fazerem, né? Tem mods também no jogo. Dá para botar muita coisa. Bom, galera. Estamos chegando aqui. O comerciante fica ali na frente. Ficam extremos de voo. Mas a nossa base... Repara. Repara. Olha aqui. Nossa, que névoa. Na hora que eu ia... O tamanho está de cima aqui. Eu ia chegar lá para a parte do deserto. Olha aqui. Então ali vai ser aonde vai entrar o nosso bunker. Tá vendo? Isso aqui eu vou fechar para baixo. Dez blocos para o chão. E aqui será o nosso bunker. Que vai ter saída para uma outra base de lua de sangue. E... Uma futura rampa de acesso de garagem com jurocóptero, veículos e etc, etc. Então, aqui começa o nosso trabalho. Deixa eu colocar um bloco de reivindicação aqui. Para quê? Para poder colocar algumas coisas aqui dentro. Estação de química e tudo mais. Por enquanto, né? Vou até colocar uns bloquinhos aqui. Só para os zumbis não quebrarem. Vou ter que colocar aqui a... Estação de química. Ela ocupa dois espaços. Não é uma vez para a madeira. É, faltou fazer a mini moto, né? Eu não fiz. Eu fiz a tua moto. Verdade. Estação de química. Bota aqui. Espera aí que eu vou ter que aumentar essa... Essa base... Para três. Três por três. Beleza. E aqui vai ser... O concreto. E um baú. Um bloco. E um baú. De armazenamento. E a forja. Coloca a bigorna. Estão no helicóptero. Qual a mãe de achar a garrafa de ácido? Fica o dia sem achar. Olha. Está o maior sufoco em contrato. Sem que sacanagem. O ácido que faz o pneu está extremamente raro. Não está impossível. A manha que eu tive mais chance de achar foi em construção. Em carro. E assim vai. Espera aí que eu tenho que colocar... Nossa. Vou meter o bloco aqui. E depois eu tiro ele. Para vocês terem uma noção, o bloco tem essa área aqui. Essa área toda. Mas ele não vai ficar aqui. Entendeu? Ele vai ficar aqui. Só para vocês terem uma noção. Ele ficando aqui, onde está no meio, talvez até que seja uma boa. Porque ali na frente eu posso fazer a lua de sangue. A base para a lua de sangue ali na frente. E o acesso da garagem pode ser para cá ou pela neve. Tanto faz. Sim. Eu achei um livro que dropa no desmanche de carro. O ácido. Quando você desmancha tem chance de dropar. Mas você encontra em nicheira. É muito difícil achar o ácido. Mas encontra. Quando você encontrar, guarda. Segura. Proveta está... Claro. Essa é a secanagem. Proveta. Sério. Proveta é o item mais raro para mim. Só encontrei um até agora. Que eu fiz a estação de química. Só. Não encontrei mais proveta em lugar nenhum. Então para mim, eu procurei mais o ácido. Mas se eu estivesse procurando proveta, não teria encontrado até agora. Proveta está extremamente raro. A não ser que você tenha que procurar em lugares tipo farmácia, hospital, áreas médicas, veterinária. Talvez também tenha. Né? Para que é uma base grande. Isso assim já... É. Isso aqui. Isso aqui já é um... Já é um bem bolado, né cara? Isso aqui é um packzinho de base, né? Isso aqui é um starter pack. 3x3 tu tem tudo. Realmente, cara. Realmente. Essa base 3x3 aí que tu fez custa mais ou menos uns 500 reais em São Paulo. Caralho. Caralho. Bom, beleza. Vamos então continuar aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Você pergunta. Por que você está fazendo esse buraco aqui? A trincheira vai para a guerra? Segunda Guerra Mundial? Não. É por isso aqui, ó. É por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Faz o buraco ali. Mete aqui. Isso aqui vai sair. E aí você fala. Pô, mas beleza. E aí? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Aí tu vem aqui e pega essa terrinha aí, ó. Camufla. Ou seja, só vai ter uma entrada no bunker. O resto é tudo camuflado por terra. E aí ninguém consegue saber que aqui tem um bunker de longe. Mas olha, drop! Vamos, drop! O que eu tenho de do bom? Nossa, caiu no drop. Atrapalhando. Deixa eu marcar onde que é. Aqui tem neve agora. Olha que doideira essa é a minha base, cara. Três biomas. Três em um. Vem, broca! Vem! Agora eu gostaria de concreto. Ou aço. E... Voilá! Fechamos aqui todo o canteiro. Todo o canteiro. De obra. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E agora a gente vai penetrar. Fundo. Vamos. Bem no meio aqui. Colocar mais ou menos uns 10 blocos pra dentro. Pra baixo. Beleza? Deixa eu marcar que eu dropa no pedeiro. Onde tá? Drop. Beleza? Removeram do jogo o bloco de vergalhão pra fazer cimento? Agora é direto. Deixa eu ver. Vergalhão. E é, cara. Tiraram o bloco de vergalhão. E é. Tiraram o vergalhão, galera. Agora você... O cimento é direto. Não precisa secar. Então vamos lá, gente. Vamos começar a contar aqui. 10... Ah, 10 vai ser a escada. Pra baixo. Tá? Só preciso saber onde é que eu vou botar a escada. No meio ou no canto? É melhor no canto, né? Talvez é nessa pontinha daqui ou na ponta da neve aqui. Talvez aqui. Ou aqui atrás. Bem aqui na curva. Descendo direto. Na ponta da neve. Aqui na ponta da neve. Na ponta da neve. Então vamos lá. Perfurar na ponta da neve. Isso aqui tem engraçado. Aqui tem deserto e neve ao mesmo tempo. Na ponta da neve. Tá bem, tá bem, tá bem. Então aqui. No canto de fora? Não. Melhor no canto. Eu sempre quebro o meu pé quando eu vou botar a escada no meio. Aqui não, no L. Fazer a escadinha aqui. Vamos lá. Um. Ó, um bloco. Temos que fazer a contagem certinho. Dois. Depois eu vou ter que subir. Eita, tem madeira pra subir? Dois. Três. Você vai fazer a escada? É, vamos fazer. É melhor fazer a escada. Tem razão. E... Dez. Aqui é o chão, galera. Aqui vai ser o chão. Vamos lá. Aqui vai ser o acesso. Aqui vai ser o acesso. Aqui vai ser a porta. De entrada. Esse bunker, como é que ele vai funcionar? Ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o bunker que eu vou morar. Que eu vou construir. Agora que eu tenho broca. E ele vai ter duas saídas. Uma saída pra gaiola. Que vai ser onde eu vou passar a lua de sangue. Que eu vou fazer uma gala mais bolada. E... Também vai ser a entrada de garagem. Quero fazer. Demorou. Vamos pra leve aqui. Olha que bonito, galera. Olha que lugar manheiro pra fazer a base. Olha que irado. Deixa eu só aumentar meus pontos aqui. Tem três pontos. O que eu precisava mesmo, galera? Minerador. Esse é bom, né? Aumenta o dano. E eu... Ah, eu vou fazer aqui do minerador. Eu vou ter que aumentar a força pra sete. E em forma forte. Forte. Você é bem forte. Todos os molengas da academia têm inveja de você. Causa 250% de dano de tiro na cabeça. Tem 30% de chance de desmembrar com espingarda, porrete, marreta e ferramenta regida por minerador superior. Perfeito. E aí, minerador superior. Vamos de destrador de pedra para minerador superior. Você é o lendário minerador superior e consegue chegar às melhores partes de qualquer pedra mais rápido do que ninguém. Aumenta em 50% o dano e em 150% o dano de blocos com qualquer machado, picareta, palma, torcerro, broca. Excelente. Excelente. Vai ser muito mais rápido agora a penetração. Ó, vamos lá. Vai. Ó, bem melhor. Ih. Nossa, bem melhor. Vamos ver aí. Estou nem tentando. Vai cair direto na base. Vamos ver. Deu uma rapa. Ah, moleque. Ah, deu certo, porra. Beleza. Matemática simples. Só contar quantos degraus a frente. Mas é, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Salve a matemática. Hã? Um mais um, dois. Isso aí. Tá, agora tem que fazer a penetração pelo outro canto. Deixa eu ver. Esse aqui foi direto. Aqui que está o grande lance. Por que eu estou fazendo isso? Vai precisar de água. Por que eu estou fazendo isso? Sabe por quê? Para camuflar. Olha aqui. Tcharam! Vamos lá. Aqui. Vamos fazer agora esse canto aqui. Vamos para lá. De lá para cá. Aqui são doze também, né? É um quadrado, minha base. Falando de matemática aí. Está vendo? Tudo é matemática também, né, cara? Quando você tem uma broca, ninguém te para. Exatamente, cara. Eita! Minha casa! Filhos da... Pronto. É só o que faltava. Travar na minha... Na minha escada agora. Por causa do zumbi. Brincadeira, rapaz. Agora... A parte final. Andarilio, cuidado para não cair. Será que cai se eu fizer... Se eu fizer... Eu tenho que fazer um teto para não cair, né? Essa pedra toda. Eu tenho que fazer aos poucos. Para não desmoronar... Tudo. Já pensou? Desmoronou na porra toda? Pera, eu tenho que pensar nisso. Realmente, cara. Realmente. Eu vou fatiando. Fatiou, 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 fatiou. A camada ali de cima segura? Segura, né? Segura, né? Segura. Segura, pô. Segura. Segura. Nossa, quebrou mesmo. Se fosse terra, caía. Mas é pedra, é verdade. Lembrança daquela base que desabou. Que base que desabou, Ailson? Não estou sabendo, não, cara. Nunca aconteceu isso, não, gente. É brincadeira do Ailson, tá? É brincadeira, tá? Wesley, lembra que uma vez a base... Não, o que é isso? Gente, é brincadeira. Não leva a sério isso, não, tá? Nunca aconteceu isso. Da onde que esses caras tiram essa ideia? Confundiram, confundiram. Sonharam, foi? Hã? Ah, eita! Ué? O zumbi caiu e morreu, cara. Olha isso, meu irmão. Olha isso, cara. No último buraco tem um zumbi aqui. De chinelinho. Caraca, meu irmão. Eita, porra! Que susto! Caraca, como assim, meu irmão? Tá chuvendo o zumbi. Vai atrapalhar. Eu quero bater no bloco, cara. Vai atrapalhar, meu irmão. Pronto, galera. Pronto! Olha aqui a nossa base, cara. Esse aqui vai ser o tamanho da base, tá vendo? Esse aqui vai ser a parede que eu tenho que botar. Reparou? E aí, o que vocês acharam? Esse aqui é o... É... Foi... Esse aqui foram os alicerces. Foram os blocos principais, né? Agora, a ideia é furar. Tudo. Isso daqui do meio. Fura, 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 fura. É... Legal esse tipo de esgoto. Não, aí... Não, 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 não. Não, não, não. Você escreveu errado. Bunker. Nota aí. O próximo mapa que você fizer já pode considerar fazer o fosco com 10 blocos de profundidade. E aí? É, sim. É... Tem subir em cima ainda? Vamos lá matar esses sumichos. Tem muito trabalho ainda na frente. Não, matamos todos. Deixa eu ver se é bom aqui na área. Não. Não. É melhor furar de cima para baixo em linha. É verdade. Faz sentido o que você falou. Mas eu não quero furar aqui. É, isso aqui foi só para fazer a ponta. Isso tudo aqui, galera... Eu não vou... Vocês acham que vale a pena fechar isso aqui de concreto? A tampa? Não, eu vou deixar como está. De pedra. Lá embaixo que eu vou botar a tampa de concreto. Entendeu? Isso aqui tudo vai ser pedra. Pedra, terra. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui... Aqui embaixo que vai ter... Que eu vou fazer aqui, ó. Daqui para cá, entendeu? Aí eu faço aqui, assim. E vou botando bloco aqui. Colocado na parede e vou botando bloco. Vou fazer um aos poucos. Linha por linha. Digo, furar de cima para baixo onde ficará a parede. Ah, a parede! Ah, sim. Boa, boa. Boa ideia. Boa ideia. Se bem que... Se bem que não precisa de tanto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a parede só vai ter três. A parede vai ser essa aqui, ó. Vrau, 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 vrau. Entendeu? Não vai precisar ter uma parada tão extensa. Afinal de contas, são apenas três blocos. A terra, os zumbis vão comer rapidinho. Principalmente o urubu. Não, vai não, cara. A luz de sangue eu não vou passar aqui, não. Então, vamos começar pelo teto, assim. Para poder ir fazendo um arco, né? Fazendo um arco. Igual a mina. Fazer uns arcos, assim. Faz. Estrutura. Penetra mais. Estrutura. Vai mais fundo. Estrutura. 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 Tipo uma base, né? Para poder segurar. Então, cai tudo, né? Tem que segurar. Depois vai cobrir, aos poucos, a área com bloco, concreto e aço. Exatamente. 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 Se for a terra, eles caem rápido. Principalmente se a cama estiver lá embaixo. A cama vai ficar aqui embaixo. Sim, senhor. Tem um drop aqui perto. Eu já marquei. Depois eu vou buscar ele. Você ligou? Isso tudo aqui, depois eu vou cobrir de terra. Como eu mostrei para vocês. Tipo assim, por exemplo. Aqui. Vou cobrir de terra. Isso tudo vai ficar camuflado para caramba. Um bunker tripolar. Exatamente. Ele vem tripolar. Para o drop mostrar no mapa, sim. Livius. Você tem que marcar no menu. Para marcar. E aí é isso, cara. É a base. Espera aí. Deixa eu só arrumar isso aqui. Pronto. E a base está aqui. Vai ser aqui embaixo. E aí, mais em frente, eu vou fazer a gaiola aqui na frente. Eu não sei se eu vou botar a gaiola na floresta, no deserto ou na neve. E a gaiola vai ser pela lua de sangue. Inclusive, esse dia 56, virou de sangue também. E aí, vai ter também uma saída. Eu quero fazer uma rampa depois de acesso. Talvez eu faça pela neve. Uma rampa. Que vai dar acesso para eu descer de moto e sair de moto. E pousar o helicóptero. O giracóptero. Então, vai ter uma saída, sim. De banque. Entendeu? Planta depois cacto sobre o banque. Dá para plantar cacto. E olha só uma coisa que tem aqui no deserto. Tempestade de areia. Inclusive, minha base pode ser até um lugar para o heliponto. Um helipontozinho aqui. Uma horda. Ai, meu Deus. Da onde? Da onde? Minha nossa, cara. De nada vem uma horda. Tem que tomar cuidado que essas hordas aqui. Estão cada vez mais frequentes. Eles estão passando com cada vez mais frequência. Nas bases. Conforme eu evoluo o jogo. Estamos na fase do jogo nível 61. Na fase do jogo 135. Isso aqui vai ficando cada vez mais hardcore. Tá ligado? Pois é. Tem muito trabalho pela frente. E a gente vai fazer isso tudo. Inclusive, eu tenho que agora voltar para a nossa base. Porque já tenho que preparar lá um tanto de coisa. Para a lua de sangue. E está para chegar a oitava lua de sangue. Oitava lua de sangue. Olha, está vindo um retratatário lá atrás. Olha lá. Só os metas atrasados. Matou? Não. Está vivo ainda. Sem brincadeira. Estava passando na floresta queimada. E veio uma horda com três cachorros e dois ursos. Está maluco? Eu imagino. A área queimada é uma área que depois que eu fizer o banque. Eu quero explorar. Ué, não pega? Por quê? Ele tem que arrumar esse hitbox do girocopter. Está atirando na hélice sem estar atirando na hélice. Depois, eu quero dar uma explorada num bioma que eu não explorei ainda direito. Em nenhuma dos meus alfas. Que é o bioma. Cadê você? Cadê você, bioma? Bioma Wasteland. O bioma da terra queimada, não é? Esse bioma é o bicho. É o bioma amarelo. Esse bioma é o bicho. E fica perto da minha base. Inclusive, eu fiz a base aqui com o intuito de ser intermediário. Aqui. Aqui a porrada a área come. Ih, outra coisa. Eu também estou juntando roupa de zona radioativa. Eu quero depois entrar. Eu acho que dá para entrar. Espero que dê com a roupa radioativa na zona radioativa. Que eu nunca entrei. Em nenhum alfa. Será que tem como? Alguém já entrou? Dá para entrar com a roupa completa? Enfim. Tem muita coisa no jogo. Está só no começo ainda, cara. Parece que evoluiu muito. Está só no começo. Só que dá para ir para o dia 100. 200. Nossa, que loucura. É bom ir de moto nesse bioma, né? É porque de helicóptero ali, o bioma é todo de montanha. Pousar ali vai ser complicado. Pousar e sair, né? Nos outros alfas não tinha como ir na zona radioativa, mas acho que agora tem. E vai ser muito louco ver como é que é a zona radioativa do jogo. Mas isso é um late game, né? É uma parada mais evoluída. Tem muita mina na zona queimada. A minha sorte é que eu descobri um livro de não... Ou é uma habilidade? De não pisar em mina. E de não tomar dano quando pisa em mina. Eu acho que isso vai funcionar. A gente conseguiu uma parada... Um livro, né? Um livro de imune a mina. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque a mina é muito perigosa. Muito perigosa mesmo. Mesmo, mesmo. E aqui está a nossa base, galera. Gostou da nossa base? Essa aqui é a minha base. É que eu li a zoeira para vocês, tá? É mentira. Eu não vou fazer bunker nenhum. Dá muito trabalho isso aí. É só para deixar a galera na live aí. assistindo aí. A minha base é essa aqui, tá? Gostaram? Humilde. Banco é nada aqui? Está tudo aqui, pô. Saco de dormir. Cama. Saco de dormir. Baú. Betoneira. Forja. Estação de química. Falta só uma bancada. Isso aqui, na verdade, é a casa da obra. Toda obra tem uma casinha. Onde guarda as ferramentas. Onde guarda... Onde guarda... É... Saco de cimento. E tal, 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 tal. Areia. Aqui é a minha casa de obra. Só que está tomando neve em cima. Não tem problema. O bom pedeiro dorme na obra. Rapaz, estou dormindo aqui, meu irmão. Eu vou cobrar adicional noturno, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou cobrar isso aí. Ah, o bom pedeiro dorme... Não na obra. Dormi durante a obra. Aí é stonks demais, porra. Aí é stonks demais. Dormi. Porra, aí sim, cara. Vou fazer uma live dormindo também.